Em relação à última jornada, não foi totalmente positiva, vencemos o primeiro jogo, mas no segundo jogo não conseguimos vencer o Vermoim, embora o jogo fosse repartido, mas são sempre duas equipas candidatas e infelizmente uma terá que ficar por caminho, mas a segunda volta também poderá servir para corrigirmos alguns erros que cometemos nesta primeira jornada. O jogo do Alcela, aí fizemos um grande jogo, mas o Alcela será sempre uma equipa também a ter em conta e na segunda volta terá, de certeza, uma palavra a dizer. O André Teixeira, em que medida que estes jogos da Taça Nacional, com mais competição, mais rivalidade entre as equipas, mais qualidade de futsal, em que medida que acha que este tipo de jogo fomenta a divulgação de futsal feminino? É sem dúvida a melhor fase do campeonato de futsal feminino, digamos assim, porque é onde se encontram as melhores equipas. Este ano o quadro competitivo foi modificado, na minha opinião, para melhor. Penso que o campeão será, neste momento, o campeão mais justo, porque não estará quase exclusivamente dependendo de um jogo ou dois, mas penso que esta rivalidade saudável, digamos assim, é sempre boa para o futsal feminino. Estivemos no último fim de semana, principalmente em nossa casa, dois pavilhões completamente cheios em dois jogos. Temos gente, somos procurados. O futsal feminino está de parabéns e penso que queremos, é fundamentalmente, sempre jogos destes e não. Eventualmente jogos do distrital, em que os capavilhões estão vazios e em que as equipas não há um embate de forças igual. Relativamente a esta partida, André Teixeira, o resultado final foi de... 13 a 2. 13 a 2. Existe assim um desnível tão grande entre estas duas associações? Sim, ainda existe um pouquinho, um bocadinho fosso entre a Associação de Viana e a Associação do Porto. Penso que as associações que estão mais próximas serão, eventualmente, Aveiro, Braga e Porto. Aveiro conseguiu aproximar-se um pouquinho em termos de competitividade, em termos de qualidade. Ainda não está ao nível do Porto e Braga. Penso que Porto e Braga ainda estão um bocadinho acima. Mas Viana, pelo campeonato distrital que teve, penso que está a caminhar no bom sentido. Há melhores treinadores, há melhores jogadoras, há futebol de melhor qualidade, mas para tudo é preciso tempo. E o tempo vai ser, de facto, o grande impulsionador do futebol em Viana. Nós tivemos um jogo, não foi tão fácil como o resultado o diz, mas também tivemos que trabalhar durante o jogo todo, porque a equipa de Viana sempre se bateu bem e disso estão os dois golos marcados que conseguiram. E penso que justamente, embora, na minha opinião, a equipa de Viana ainda esteja um pouquinho abaixo da equipa dos restauradores avintenses. Mas penso que, pelo futsal de qualidade que apresentou, penso que é sempre bom apresentarem este futsal e esta qualidade ao nível desta competição. André Teixeira, para terminar, quer deixar uma palavra aos adeptos do restaurador dos avintenses? Sim. Há as pessoas que nos acompanham todas que não percam a esperança, porque a esperança é a última a morrer. E nós estamos a trabalhar no sentido de chegar ao fim dos 10 jogos desta segunda fase da Taça Nacional e ficar em primeiro lugar. Neste momento só dependemos de nós e estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, continuem a apoiar-nos que nós não vamos falar das expectativas. E umas palavras para os seguidores do Magia de Futsal? Ah, isso é outra coisa. Magia de Futsal, muitos parabéns pela iniciativa, porque é de facto, se não o melhor, um dos melhores sites do futsal feminino em Portugal. Se não o melhor, porque se calhar até é o único, que divulga o futsal feminino em toda a região do país, estrangeiro, etc. E que cada vez mais tenham gostos e tenham, fundamentalmente, todos os dias acessem a página do Magia de Futsal. Eu curto Magia de Futsal.